Olá pessoal, bem-vindos aos vídeos instrutivos do Crefito 3. Após você seguir todos os passos anteriores já discutidos, você vai então estipular os parâmetros. Nós vamos procurar falar aqui para vocês sobre os parâmetros iniciais já direcionados a um exemplo aqui, a um paciente pediátrico de em torno de 10 kg. Veja que a fração inspirada de oxigênio, ela deve ser, conforme a evolução clínica do paciente, a menor possível. Entretanto, no momento da admissão do paciente na ventilação mecânica, até a adaptação dele à ventilação não invasiva, nós temos duas opções em pediatria. Ou nós colocamos a fração inspirada de oxigênio em 100%, a qual nos próximos 5 minutos de ventilação vai ter que ser reduzida gradualmente. Ou colocamos a mesma fração inspirada que o paciente estava recebendo na oxigenoterapia convencional, ou alto fluxo, ou pela ventilação não invasiva. Por exemplo, se essa criança com 10 anos, com 10 kg, estivesse usando uma máscara de Venturi a 40% de fração inspirada de oxigênio, como parâmetro inicial eu colocaria a fração inspirada de 40% no aparelho de ventilação mecânica. Mas isso é uma decisão da equipe multiprofissional, porque como eu expliquei para vocês, existem essas duas linhas de pensamento, colocar 100% na admissão ou colocar a mesma fração inspirada que foi estipulada para o paciente na oxigenoterapia convencional, ou de alto fluxo, ou na não invasiva. Você deve decidir isso junto com o médico que está sendo seu parceiro na ventilação mecânica do paciente. A frequência respiratória. Normalmente ela é colocada 2 terços da frequência respiratória predita para a faixa etária do paciente. Vamos supor que com 10 kg nós tenhamos aí um lactente por volta aí de 7 meses, 8 meses de idade. A frequência respiratória dele seria por volta de em torno de 40 a 50 incursões por minuto. Então 2 terços desse valor daria aproximadamente de 22 a 26 ciclos por minuto. Desta forma nós colocamos aqui 24 incursões por minuto. Sendo que eu poderia estar colocando de 22 a 26. Também é uma questão que pode ser ajustada posteriormente após incluir o paciente na ventilação mecânica. Aqui nós estamos colocando os parâmetros iniciais. Onde você vai deixar estipulado para o começo da ventilação mecânica do paciente. Depois, conforme ele for ventilado e você for avaliar a mecânica respiratória, esses parâmetros provavelmente deverão ser reajustados de forma individual para aquele paciente que você está ventilando. Lembrar que o tempo inspiratório ele vem da constante de tempo e que a constante de tempo de um paciente pediátrico é de 20 segundos. Se nós pensarmos que nós precisamos de 3 constantes de tempo para gerar um tempo inspiratório suficiente ao paciente, nós sabemos que o tempo inspiratório de um lactante seria em torno de 0,6 segundos por volta de. Então, nós vamos colocar aqui 0,6 segundos de tempo inspiratório. Obviamente que esse tempo inspiratório, posteriormente, vai ter que ser ajustado de forma individual ao paciente a partir da avaliação da mecânica respiratória. A pressão positiva expiratória final é uma discussão constante no nosso meio, não somente para os pacientes com Covid-19, mas também nestes. E foi colocado que para pacientes pediátricos nós não devemos utilizar a tabela da RDS Network, que é colocada para pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Por quê? A fisiopatologia da síndrome do desconforto respiratório que ocorre na Covid-19 não é igual ou não é semelhante à síndrome do desconforto respiratório agudo clássica que nós já conhecemos, que ocorre por fatores pulmonares ou extra-pulmonares. Desta forma, nós vamos iniciar com uma pressão positiva expiratória final em torno de 5 a 7 centímetros de água, a depender do exame de imagem que o paciente tenha prévio, se ele tem mais ou menos colapso na via aérea, mais ou menos água ou edema pulmonar, nós vamos iniciar com esses valores mais baixos para, então, após avaliação da mecânica respiratória, fazermos a titulação progressiva da pressão positiva expiratória final ideal para aquele paciente que está sendo ventilado de forma individualizada. A pressão inspiratória, ela deve ser colocada próxima a um valor que não ultrapasse a diferença de pressão ou a drive pressure de 12 a 15 centímetros de água no paciente pediátrico. Então, se eu colocar aqui 15 centímetros de água, eu consigo ver que a pressão de pico gerada foi de 20 centímetros de água no aparelho. Por quê? Porque os aparelhos, eles somam o valor da pressão controlada que eu estipulei com a pressão positiva expiratória final. Por quê? Porque a inspiração, ela inicia a partir do valor de pressão positiva expiratória final pré-estipulado por você. Então, o pico vai gerar 20 centímetros de água, porque é a somatória dos dois. A pressão positiva expiratória final é idêntica a que eu colocar aqui na estipulação do operador. Então, se eu coloquei 5, teoricamente tem que aparecer 5 centímetros de água lá na máquina, menos que tenha algum problema com o paciente. Depois, no paciente, isso pode mudar um pouco devido à resistência da via aérea ou resistência dos sistemas compressíveis. O que são os sistemas compressíveis? Os sistemas compressíveis são os circuitos de ventilação mecânica, o filtro e a cânula intratraquial, que envolvem uma resistência e uma complacência também, que são também considerados na hora da calibragem, como nós falamos em vídeos anteriores. Vejam aqui que estipulando esses 5 parâmetros, eu já consigo deixar uma ventilação básica ou de início para o paciente pediátrico. Lembrando que a sensibilidade ou o disparo é aquele mecanismo do aparelho que o paciente precisa vencer para que ele possa iniciar uma respiração. Já conhecido por todos nós, a sensibilidade indicada, independente da faixa etária atualmente, é a sensibilidade a fluxo, porque ela é mais fácil de ser deflagrada pelo paciente. O que seria isso? Quando o paciente move uma quantidade de ar dentro do circuito ventilatório, essa quantidade de ar é interpretada pelo aparelho como se fosse uma tentativa de início de respiração do paciente. Quando é a fluxo, qualquer movimento de fluxo de ar no sistema é encarado como uma necessidade ou uma intenção de respirar do paciente. No paciente pediátrico, normalmente nós deixamos a sensibilidade a fluxo de 0,5 a 1 cm de água. Nos parâmetros iniciais, é indicado, até porque o paciente foi sedado, ele está numa situação de gravidade alta, por isso ele foi entubado, que essa sensibilidade fique em 1 cm, 1 litro por minuto, desculpa, porque nós estamos falando em sensibilidade a fluxo e não a pressão. Então é 1 litro por minuto, porque é o início da ventilação mecânica. Depois nós vamos ajustar conforme for progredindo o desmame ventilatório do paciente, essa sensibilidade vai ter que ser reduzida para facilitar a movimentação do fluxo de ar dentro do sistema e facilitar com que o paciente tenha a respiração espontânea. Espero que vocês aproveitem esses parâmetros iniciais. Lembrem de colocar o aparelho em stand-by, para que você aguarde o momento ideal após a intubação e faça a conexão do aparelho de ventilação mecânica na cânula intratraqueal, ou seja, na ventilação do paciente. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto